Fala meu povo, Superfast na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, galera, estou bem também, sou o Igor. Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui bater um papo com vocês a respeito do Honda Civic G8, da nossa joinha aqui do canal. Eu venho falando com vocês que eu já estou pensando em vender esse carro e tal, e eu estava até conversando com os próprios seguidores mesmo, e cara, eu dei meio que uma mudada nos planos a respeito da venda do Civic, não por coisas assim que a galera achou ruim e tal, até muita gente, eu achei que muita gente ia me xingar e tal, quando eu falasse em vender esse carro, mas assim, eu acho que a galera curtiu tanto o projeto, né, que uma ideia de pegar um outro carro, no caso, ou o Civic G9 ou o Civic G10, eu acho que a galera se sentiria meio que satisfeita, né, porque o carro em si ficou legal, foi um carro que a gente conseguiu trazer boas ideias e tal, então eu acho que a gente fazer isso em outros modelos de Honda Civic seria legal também. Então, eu já estava mais ou menos me preparando, né, para abrir mão do carro e tal, aí eu estava até conversando com seguidores e tal, um seguidor, inclusive, comentou num vídeo, falando, ah, Igor, mas você falou que ia ficar muito tempo com esse carro e tal, já está pensando em vender. Galera, eu, velho, não queria vender esse carro, eu venho falando isso desde quando eu comprei esse carro, eu queria ficar com esse carro assim, se eu pudesse, velho, rezar a vida, porque esse carro, a cada dia que passar, a cada mês que passar, ele vai se tornar mais raro no mercado. Então, quem tem Honda Civic G8 conservado, bem cuidado, pode segurar, porque esse carro, velho, vai ser difícil achar daqui a um tempo em bom estado no mercado. Esses carros estão acabando, né, hoje em dia já está difícil, você imagina daqui um, dois anos, que esses carros vão só ficando mais velhos, mais velhos, né? Então, já está dessa maneira, né? Já está difícil, já está complicado achar esses carros em boas condições. E esse aqui é um exemplar em ótimas, excelentes condições de procedência e tal. Então, a minha intenção era realmente ficar muito tempo com esse carro. Só que é o seguinte, galera, eu preciso pagar as contas, né? Então, as visualizações começam a cair, velho, a gente fica meio preocupado, né? Porque a gente precisa sempre estar girando e tal, e produzindo, para manter o canal com as visualizações lá em cima, né? Porque o YouTube, galera, ele é uma espécie de imã. Se está gerando conteúdo e as visualizações estão em cima, quanto mais views você ganha, mais views o YouTube te proporciona, mais ele te recomenda. O inverso é verdadeiro. Se as suas views começam a cair, o YouTube começa a entregar menos do seu conteúdo e, automaticamente, as views caem por isso também, né? E as visualizações do Civic já começaram a cair. Por quê? Já não é mais novidade, né? Nós já estamos com esse carro aí, já vai fazer três meses, né? Então, já fizemos aí muitos, muitos vídeos com esse carro. Pelo menos, assim, um dia sim, um dia não. Vocês repararam que eu estava trazendo vídeo desse carro. Então, nós estamos falando aí de 90 dias. Vamos colocar aí dia sim, dia não. Então, nós estamos falando aí, velho, de 40 a 50 vídeos desse carro que nós já fizemos. É muita coisa num curto espaço de tempo, né, galera? Então... Nossa, essa chave também está... Hoje eu estou meio estressado, velho. Bom, então, isso já estava me preocupando já, né? E aí, velho, e tal, eu já falei, pô, velho, será que já não é a hora de eu passar esse Civic e tal? E pegar um outro, sei lá, pegar um G9, pegar um G10, enfim, pegar um outro carro que seja e tal? Aí, essa que era a ideia que eu estava. Nesse meio tempo, surgiu o Virtus, né? Apareceu o Virtus e tal. Então, veio um conteúdo novo para o canal, né? A galera curtiu o carro e tal. E o Virtus, sim, eu peguei já com o intuito de vender, né, galera? Foi uma oportunidade que apareceu. Eu peguei o carro já com o intuito de vender. E, realmente, é isso que vai acontecer. O Virtus, praticamente, já está pronto, né? O carro já não tem mais o que fazer. E eu já vou anunciar ele. Então, assim, o plano que eu estava de vender o Civic já agora, nesse próximo momento, tipo, agora, eu acho que eu vou dar uma adiada nele. Por quê? Vai entrar naquela situação. Então, se eu estiver vendendo o Virtus e o Civic ao mesmo tempo, e eu vender os dois, fico sem carro no canal para fazer conteúdo. Olha só. E, além de tudo, eu fico a pé. Entendeu? Então, eu acho que por um planejamento do... Agarrou a sacola no pé do motoqueiro. Por um planejamento do canal e tal, assim, coisas que eu preciso me ajustar, eu acho que vai ser melhor. Eu vender o Virtus primeiro, né? Igual eu falei, eu estava conversando com os seguidores. Os próprios seguidores me recomendaram muitos conteúdos com esse carro que eu não estava nem pensando em fazer. Então, surgiram novas ideias de criação de conteúdo com o carro. E, nesse meio tempo, eu vendo o Virtus, vou fazendo esses conteúdos, porque, infelizmente, questão de modificação já não tem muito mais mesmo. Já não pretendo muito mais upgrades nesse carro. E, nisso, a gente vai trabalhando a venda do Virtus. Vendeu o Virtus? Beleza. Aí, eu já começo a correr atrás de outro carro e anuncio o Civic. Aí, meio que... Quando eu compro outro carro, meio que eu já vendo o Civic, já uma venda casada, né? Compro outro carro, vendo o Civic, eu não fico a pé, o canal não fica sem conteúdo. Vocês entenderam, mais ou menos? Então, assim, galera, eu estou trazendo para vocês, explicando, assim, de forma bem clara e objetiva mesmo, porque eu acho ruim, né, velho? Fica esse negócio de ficar ocultando, ficar... Ah, cada hora você fala uma coisa e tal. Então, eu vim aqui... Nossa, que Mercedes linda, velho. Eu vim aqui explicar, de fato, para vocês o que está passando pela minha cabeça a realidade do canal hoje. Porque o que eu não quero é entrar naquele negócio de que toda hora você fala uma coisa. Por que eu comprei esse carro com o intuito de ficar com ele muito tempo e agora eu já estou falando em vender o carro? Porque, galera, a realidade mudou, né? Eu achei que eu ia ter uma realidade financeira quando eu comprei esse carro, mas aconteceram algumas coisas que me proporcionam a vender esse carro e pegar um carro mais novo com o dinheiro, né? Eu inteiro um pouquinho e pego um carro mais novo. Que seja um Civic mesmo, pode ser um G9 ou um G10 até, quem sabe, né? Então, por isso que surgiu essa ideia de, pô, velho, eu sou da seguinte opinião, galera. Sempre que eu tenho oportunidade de crescer, de evoluir, eu tento. Eu tento fazer. Porque eu acho que a gente tem que olhar sempre para frente, né? Então, essa aqui era a ideia. Mas, assim, eu esbarrei nessa situação de ficar a pé. Até para olhar outro carro a pé ia ficar difícil, né? Porque aí eu tenho que ficar levando e trazendo, buscando minha esposa todo dia no trabalho para eu ficar com o carro dela. E isso, não, velho, dá um trampo. Ela trabalha longe e tal, fica caro. Então, assim, é complicado, velho. É complicado. Então, eu estava falando em vender o Civic agora, mas eu vou esperar, tá? Eu ia anunciar esse carro já essa semana. Não vou anunciar, vou suspender. congelou essa ideia. Vamos trabalhar na venda do Virtus, né? Vou, vou, velho, focar na venda do Virtus. Vamos continuar produzindo conteúdo com o Civic. E aí, beleza. Vendeu o Virtus, a gente começa a correr atrás de novo, ficar para o canal e, ao mesmo tempo, trabalhar na venda do Civic. Então, assim, fica até um feedback, né? Para muita gente, velho, muita, muita gente mesmo. Duas, três vezes por dia, eu recebo mensagem no directo de Instagram, Superfest, da galera perguntando, velho, quanto que eu quero no carro, como é que está, se eu vou vender, se eu pego troca e tal. Gente interessada em comprar o carro, sabe? Então, até para essa galera, galera, eu não vou poder vender o carro agora, tá? Então, eu vou segurar um pouquinho, vou esperar, vamos criar mais conteúdo. Quem sabe, nesse meio tempo, né, até não aparece algum upgrade para fazer no carro, que seja legal, que seja interessante para vocês assistirem também, né? E aí, depois, a gente vê o que a gente faz. Beleza? Bom, eu espero agradar a maioria de vocês, né, com essa notícia. E, assim, a minha intenção, quando vender esse carro, é pegar um Civic mais novo. Porque, assim, manter Civic no canal, para mim, é muito bom, galera. Porque, quando tem Civic no canal, os números são maravilhosos. As visualizações, número de inscritos, engajamento, é muito bom. Então, assim, não tem por que eu não manter um Civic no canal. Mas tem hora que não tem como, velho. Por outras oportunidades, por negócios da vida e tal, que a gente não pode deixar passar. Aí, você tem que pular ali e tal. Mas, assim, eu pretendo ainda fazer projeto em um Civic G9 novamente, e um Civic G10. Eu vou nem falar novamente, né, porque o Civic G10, Ih, quebrou a carreta. Civic G10 que eu tive, praticamente, não foi um projeto, né, eu fiz muito pouca coisa nele. Hoje em dia, já é um outro cenário, eu já faria muito mais coisas. Inclusive, eu gostaria de pegar o Civic G10 manual. Eu acho que, assim, seria um projeto bem interessante, seria um conteúdo bem interessante. Então, enfim, tudo são suposições, né. Gostaria de pegar um G9 manual também. Por que que eu tô falando em pegar esses carros manuais, galera? Porque eu já tive esses carros todos automáticos, né. Então, eu acho que a experiência do manual, além de eu gostar de carro manual, é um conteúdo novo, né. Essa experiência de, pô, velho, como que o carro se comporta, consumo, as principais coisas do olhar, como é que é a revenda, como é que é uma coisa e outra, é um conteúdo novo e legal, interessante, é ou não é? Eu, pelo menos, penso dessa forma. Mas, é isso. Bom, então, venham trazer boas notícias, eu acredito, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa nos comentários, por favor, galera, se vocês puderem, sugestões de novos conteúdos com esse carro, né. Agora a gente vai começar aí aquela série de vídeos, vídeos de avaliação, de testes, né, de opiniões sobre o carro. Então, já pode comentar aí o que que vocês querem ver, que aí, o que que eu faço? Eu vou lá no bloco de notas do celular, anoto todas as sugestões de vocês e depois eu vou só usando de gabarito, né, eu vou fazendo um por um, né, então, velho, se você, você que é o, como se diz, né, o comandante aí dos próximos conteúdos do canal, o que você pedir vai acontecer, né, claro que, assim, alguns vídeos que a galera pede, não tem como eu fazer, né. Ah, faz top speed do Civic G8, não tem como, velho, não tem pista pra isso, tá difícil fazer esse tipo de vídeo por causa de, é, fiscalização, enfim, não tá, tem coisa que não dá pra fazer, mas o que der pra fazer, eu vou fazer com toda certeza e com toda satisfação pra atender vocês, beleza? Bom, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, quem puder, nós temos vídeos novos todos os dias aqui no canal, vários conteúdos diferentes, projeto, avaliação, modificações, opiniões e é isso, beleza? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, é nóis, galera! Tchau, 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 tchau,